Fui de Gental, valorize, valorize quem está com você Tudo que se quer na vida é possível conquistar Basta suar a camisa, a própria vida avisa O momento de avançar, enfim realizar O que a gente cansou de sonhar Pois é, pode crer que não tarda, chega a sua vez Apesar de se arrepender de alguma coisa que se fez Valeu pra servir de lição Quem sabe pra manter os nossos pés no chão Que é pra valorizar o amor De quem pôs e da gente, quem pede é com a gente Está sempre com a gente, em qualquer situação Que é pra valorizar o amor de mãe, amor de pai Amor de amigo e da mulher que habita em nosso coração Amor de amigo, amor de irmão Que é pra valorizar o amor De quem pôs e da gente, quem pede é com a gente Está sempre com a gente, em qualquer situação Que é pra valorizar o amor de mãe, amor de pai Amor de amigo e da mulher que habita em nosso coração Amor de amigo, amor de irmão